Você conhece a Folia de Reis? A festividade religiosa tão comum do início do ano é parte do nosso folclore. É caracterizada por roupas coloridas, pessoas na rua e muita festa. Em Dayatuba tem um diferencial. Agora, no dia 22 de setembro, ela realiza o primeiro encontro de Folias de Reis. E a organização é da Secretaria da Cultura. O evento acontece nesse lugar lindo e calmo que é o Mosteiro de Itaici. Localizado na rua José Boldrini, número 170, aqui em Itaici. A entrada é gratuita e todo mundo é bem-vindo. São 16 companhias de cidades do estado de São Paulo, como Leme, Hortolândia, Sumaré, Cordeirópolis, Santa Bárbara. E, com certeza, com a apresentação da nossa companhia aqui de Dayatuba, que é a São Francisco de Assis. Então, fica a nossa dica. Primeiro encontro de Folia de Reis, dia 22 de setembro, o dia todo, que além das apresentações, vai contar também com uma missa aqui no Mosteiro de Itaici. É com você aí no estúdio, Caio Guimarães. É com você aí no estúdio, Caio Guimarães.